Roberto Barroso mantém proibição à posse de prefeito eleito que já foi condenado pela lei da ficha limpa. O presidente do TSE suspendeu o processo que pede a liberação dos registros de candidaturas com base em decisão do ministro Nunes Marques, do STF. Essa é a grande divisão que vigora no nosso STF. Diferente dos Estados Unidos, onde você vê progressistas e conservadores, aqui a divisão central é entre garantistas e lavajatistas, aqueles que querem apoiar e incentivar o combate à corrupção e aqueles que vêm na defesa de todos os possíveis direitos e garantias e defesas do réu como a coisa mais importante. O ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, é inequivocamente um garantista, como ele mostrou nessa decisão da lei da ficha limpa. Agora vamos mudar o texto da lei com base em interpretação de ministro, pra ela não fazer mais o que ela fazia, impedir a elegibilidade de ir por oito anos depois da pena? Enfim, são mudanças aí que o STF se vê disputando. Barroso manteve o que aqueles defensores do combate à corrupção leem claramente no texto da lei.